Todos os dias nós mostramos aqui no Jornal em Tempo um candidato ao governo do Estado em campanha. Hoje acompanhamos o candidato Wilson Lima do PSC. Pela manhã, o candidato ao governo Wilson Lima do PSC fez caminhada pelas ruas do centro. Ele cumprimentou populares. Pela tarde, correligionários do candidato participaram de um adesivaço na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, zona leste da capital. No final da tarde, Wilson Lima gravou o programa eleitoral e à noite ele cumpre a agenda pessoal. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Estado para este domingo. Sidney Cabral do PSTU. Às 9 horas da manhã faz panfletagem no conjunto Viver Melhor 2. Às 3 horas da tarde reuniam com a equipe de propaganda. Lúcia Antony do PC do B, Wilson Lima do PSC, Berg da UGT do PSOL, Davi Almeida PSB, Omar Aziz PSD e Amazonino Mendes do PDT não informaram a agenda. Fernando Haddad do PT fez campanha hoje aqui em Manaus. Ele percorreu as ruas do centro da capital e prometeu investimentos na Zona Franca. Bem cedo, já tinha eleitor à espera de Fernando Haddad do PT no aeroporto de Manaus. Assim que desembarcou, ele entrou em um carro e já do lado de fora cumprimentou o grupo que o aguardava. Do aeroporto, o candidato seguiu em carreata pelas ruas de Manaus. E se juntou a uma multidão no centro da capital. Houve tumulto e muita confusão. Fernando Haddad comentou o crescimento nas intenções de votos apontado pela pesquisa Datafolha e atribuiu as propostas de campanha. Nós só estamos falando de propostas. Nós não temos interesse nenhum em ficar atacando os outros adversários, mesmo politicamente. Eu acho legítimo. Quem pensa é diferente, mas não é a minha atitude. Fernando Haddad ainda fez críticas à reforma trabalhista e prometeu criar novas oportunidades de emprego e renda. Ele também disse que vai investir mais de 20 bilhões de dólares, se for eleito, no polo industrial de Manaus, para atrair novas empresas. O dinheiro viria das reservas internacionais e os investimentos seriam em produção de painéis solares e lâmpadas de LED. Aqui na Zona Franca de Manaus, nós tomamos uma decisão muito acertada que foi prorrogar. Mas hoje não basta prorrogar. Nós temos que insistir para gerar empregos. Não adianta ter uma zona incentivada sem uma atuação mais firme. Além disso, ele prometeu oferecer crédito mais barato para micro e pequenos empreendedores, por meio do BNDES, o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele também quer reduzir e simplificar a carga tributária para esse setor da economia. Fernando Haddad discursou ao lado da esposa Anistela e aproveitou para falar que vai aumentar a participação das mulheres no governo e prometeu fixar metas para isso. As regiões Norte e Nordeste são responsáveis pelo crescimento de Haddad na pesquisa. No Norte, ele tem 50% dos votos contra 38% do candidato do PSL. E há uma semana das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral intensifica as fiscalizações das campanhas. Hoje teve blitz no centro da capital e foram encontradas algumas irregularidades. A equipe é comandada pelas juízas da propaganda eleitoral do TRE e tem a participação de agentes das secretarias de meio ambiente, limpeza pública e de trânsito. Depois de algumas orientações, é hora de ir às ruas fiscalizar. Estamos há uma semana antes da eleição, então a intensificação da campanha é muito grande. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar esses locais onde estão acontecendo, pelo menos, as grandes movimentações e acompanhar para ver se há alguma irregularidade em termos de propaganda. O primeiro alvo da fiscalização foi o Largo de São Sebastião, no centro. Um grupo estava reunido para gravar um vídeo para um candidato à presidência do Brasil. A juíza orientou o coordenador que no próximo domingo não pode ter esse tipo de aglomeração, porque pode ser visto como um crime eleitoral e isso prejudica o candidato. Depois do Largo de São Sebastião, as juízas também fizeram a fiscalização na Praça da Polícia e aqui, com todo o movimento na praça, também houveram algumas irregularidades. Um projeto que acontece todos os sábados, hoje estava ligado a um grupo que fazia um ato a favor de um candidato à presidência que visitava Manaus. A música estava mais alta do que o permitido e uma faixa teve que ser retirada por estar presa a um patrimônio público. Hoje vai ter uma movimentação muito grande aqui. A nossa sugestão somente foi que o som fosse abaixado, até porque estava acima do que está permitido, embora eles não estejam ligados a partido ou a candidato agora. Nessa reta final de campanhas, o TRE diz que vai intensificar essas fiscalizações. E em todo o Brasil, eleitores foram às ruas e fizeram manifestações ao candidato à presidência Jair Messias Bolsonaro, do PSL. Em Manaus, os grupos também se reuniram. Meixa Piama traz os detalhes. Pois é, Márcia, os grupos fizeram manifestações a favor e contra o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL. Na manhã de hoje, o primeiro ato a ser realizado foi a favor do candidato. As mulheres usavam blusas rosas com a hashtag Ele sim, e seguravam balões rosas. Na tarde de hoje, está acontecendo o ato contra o candidato. Os manifestantes usam blusas com a frase Ele não, ele nunca, e seguram cartazes e bandeiras LGBTs. Aqui no local, o policiamento está bem reforçado para evitar badernas e confusões. Márcia. Obrigada, May. Em instantes, sargento da polícia militar é baleado em assalto na zona leste da cidade. E ainda, etapa estadual de campeonato brasileiro de robótica é realizado hoje na capital. É já já.